Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta reinhida, viver é lutar. A vida é o combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia com dor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina-se, vive, se morre, descansa. Dos seus na lembrança, na luz do porvir, não chores da vida, se bravo, se forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. E, pois, que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Seduro, guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de migo transidos, por vil comoção. E tremam do ouvi-lo, pior que o sibilo da seta ligeira, pior que o trovão. E a mão, nessas tabas, querendo calados os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhes diga, que a gente inimiga, talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroga nos laços de migo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impático, audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte. No passo da morte, triunfa, conquista, mais alto o brasão. As armas ensaia, penetra na vida. Pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate. Aos fortes, aos bravos, só pode exaltar.